Mas é aí que tá. Eu chegando agora no Brasil, eu compraria um carro desse aqui por 5,6 mil ou não. Mano, não importa se... Não, e aqui é carro, hein? Aqui em qualquer lugar... Isso aqui é tração. A luz de tração deve estar porque a gente tá dando esses aceleros. Isso aqui é a luz do freio, isso aqui é a luz do ar, do pneu, onde o sensor está. Isso aqui obviamente que é do escapamento, se tem quem tem lá aí que tá saindo. Se você apagar, ele apaga isso aí. Limpa aquele óleo, nos casos brasileiros é uma bosta. Limpa aquele óleo, é, tá pronto. O cara não temba não. Andando de boa. Ah, você moeu o carro, não quer carro quebra não. Esse é o problema, tá de boa, aqui é o problema. Aí você tá pegando um carro esportivo, você moeu o carro, bora pra quebrar. Tem que tomar o cheiro, mano. Pode ser isso. 100 mil, né? 100 mil. 100 mil. Ele tem a mais, né? 100 mil. 100 mil. 100 mil. 100 mil. Ele tem a mais. Ele tem 6. Ele bate... Ele bate 160. Ele bate... Ele bate 0 ponteiro. Fácil. 160 por hora, irmão. Fácil. 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 Ó, chegou a 100 mil. Fícil. Fó. Fácil. portanto. Fácil. Mas ao mesmo tempo eu também entendo o medo do brasileiro de comprar um bagulho desse, entendeu? Um país que desconhece. Mas pastilha de freio eu estava checando ali, sabe quanto que é? Cerâmica, 250 mil. Não, o pessoal não tem a... não sabe na verdade o que não está aqui, porque as peças não são caras, as peças não são caras. E é caro você não fazer a manutenção do carro e aí chegar no mecânico com ele todo dispensado, aí fica caro mesmo e você perde o carro. Mas por exemplo, quanto é o carro aqui no Brasil? 2008? Checa aí. Ele vai estar valendo uns... Eu acho que é 150 mil. Eu acho que não. Eu acho que não. 335. Não, mas para vender esse carro ele tem que fazer isso aqui. Ele tem que andar com o carro. Andar e dirigir. Não, deixar o cara dirigindo. É que ele tem um GTI, pô. Não dá para deixar o cara dirigir. E mostrar para ele o que o carro faz. Mostrar para ele como ele deve andar, que é assim, ó. Olha se você anda na moral. Que modo. É um carro suave, entendeu? Mostrar para ele o que ele consegue fazer. Vai viajar, já dá uma... gostosa. Você não precisa botar o caso que ele manda a carta dele. Se matou, você vai colocar e se matou. Ele é doido. Nem a polícia te pega. O cara tem que ser um State Trooper. Não, o cara tem que estar com um State Trooper para conseguir te pegar aqui. Ah, o local, meu irmão. Não pega, não. Mas fala aí. Chegou do Brasil agora, velho. 6 mil. De cor de entrada. De cor de entrada. De cor de entrada. O carro desse aqui? É. Não, cara, esse aqui precisa de uns 3 mil dólares. 96 mil. 96 mil. Deve ser 6 mil. Deve ser 6 mil. Deve ser 6 mil. 5 mil. Então, mas essa aí está normal. Está normal. É. Ainda tem que colocar um cálculo de... Não, está com o State 2. Está com o State 2. Está com o State 2? Então ela está... Essa aqui está com o que? State 2 ou 3? Está virando sacio. É, mano. Estou na quarta. Estou na quarta, mano. 100 mil, cara. Olha isso aqui, ó. Joga, né? Estou na quarta. Debbie Fale Tem que chutar aquelas fumacinhas igual a do Bryant. Skyliner. Não. Ali atrás eles são... Deve soltar fogo. Se abrir mais um pouco os caronetes. Pô, é uma eme vela para soltar fogo, né? Os caras vão as velas. Eu vou soltar fogo, né? Those V them? Isso aqui deixa qualquer um nervoso para você ficar assim na boca do cara. Ele pensa que você vai matar Ele e eu Ele e eu Mas ele disse, olha Isso estava no seu O cara chegou no Brasil hoje Três meninas de entrada Não dá pra falar nada E quando a polícia chega perto nem detecta Olha aí Já era Nem sabe quem é que passou Então O cara chegou lá Você concorda que o cara vai chegar aqui com dez contas Ele não tinha uma vida Top lá no Brasil Aí chegou aqui com dez contas Você pegar um carro Três de entrada Marcela baixinha Estandar de IBM dá no 335 Você vai andar num puta carrão sem ter que gastar muito Entendeu? Porque É um carro homazótico É um carro de passeio explotivo Coloca umas rodas Eu colocaria só umas rodas O carro tem 100 mil mil O carro roda e tranquilo até 200 mil mil Você tem carro pra quatro anos Você tem carro tanto pra passear Porque tá novo Você tem carro pra passear É Vai buscar qualquer um Vai buscar qualquer um Vai buscar qualquer um É Descisa né É Você imagina a tiazinha do Uber Hahahaha Dá uma aula pra tiazinha de um mês Porque se ela te leva em Nardia É Não, muito gostoso Sem Desestressa né Nossa Não tô mais nervosa não Só precisava comer um hambúrguer agora E ó Você também precisa comer Maralho fofa Você tá vendo porque que eu não te respondi Quando você falou Antes de você me conhecer Não sei o que Que eu nem te dei atenção Não é que eu não quero dar atenção Olha isso Olha isso mano Como Meu dia conheceu seis horas da manhã hoje Vai ter que estudar um jeito E colocar alguém pra responder essas mensagens aí mano Né Quer falar pro senhor Tô perdendo cliente viu É isso que eu ia falar Toda noite quando eu vou resgatar as mensagens lá de trás lá Tem gente que manda mensagem seis horas da manhã Pra responder no outro dia Pra responder no outro dia Você tá bravo né Claro Uma estrelinha É É Tem coisa que Só alguém tá vivendo a mão com a minha né Aí o cara chega Quer comprar o preço Acabou o gasolina Vai ser anda 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 Meu trem tá aqui no freio da puta Tá louco Tá louco Brincar aí garotinho Agora Agora tá aparecendo o... O que que vem tu? É aquele juído, é GTA? Olha isso é polícia, isso é polícia, fechado assim né? Isso é polícia Mas se ele parar ele fala não estou correndo não que está cobrando gasolina Ele chega no posto Tem como fazer para o cara não fazer as coisas aí Você imagina um cara que tinha esse cara aqui e trocou com outro Ah LP, claro Ele pegou uma nova ou aquele Jaguar lá Então está andando com o mais novo O cara que ama BMW não sai de BMW O americano que ama BMW não sai de BMW Mas é que o segredo aqui É que você falou uma vez para mim De Mercedes para você Não é que não é ruim O cara tem cuidado O cara tem que saber andar no carro Não dá para você tratar isso aqui como uma onda semi Porque esse aqui é o grande problema É polícia, amor Ele está esperando eu passar ele Eu quero ver que as luzes já tem mesmo Eu vou deixar o trailblazer aqui entrar entre nós nem queira nem queira se deu a cozinária Tô fazendo o test drive, vou falar o que eu tô fazendo o test drive, olha isso cara, olha ele é justinho mano, isso aqui tá duro, 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 na lobovia, 90mm de posto só que eu saio no pé, na hora que você deu a esticada ali mano, eu tava 90 por hora você estipou, parecia que eu tava andando assim, foi então, eu falei, caralho, cara, não vou fazer, né, cara, nem como agora você imagina dar charge, aquele super charge desse tal, não tem como, cara, esfregou duas vezes a nossa cara na linha a primeira quase foi, né, chegou ali, cara, tá chegando, ó, chegou, oi, chegando, a minha e a sua é isso aí, já nada, tinha alguma edição esposilha E tá pra fora a comprar o meu... Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Bom, esse aqui é um BMW 2008 335 que a gente ganhou ontem no Boxster. E é, vou buscar hoje, não sei se vocês estão acompanhando aí o bate-papo. É um carro sensacional, surreal. Pra quem não tem dinheiro pra comprar um carro esportivo como o Mustang, Camaro, Tart Jordi, o próprio Subaru da BOX. Esses carros assim que a gente sempre vê em Need for Speed e tudo mais. Esse aí seria o brinquedinho que você iria querer comprar. Um carro que é quase impossível um brasileiro comum conseguir comprar, né? Tô falando comum assim, a pessoa que ganha 8 salários mínimos, até 5 salários mínimos, eu acho que seria impossível de comprar um carro desse no Brasil. Aqui nos Estados Unidos já é bem diferente, né? A gente conseguiu comprar ele com um preço muito, mas muito atrativo no leilão. Vou falar pra vocês. Pagamos nesse carro, no total ele saiu por 4.880. O valor de tabela dele ainda tá no 7.900 no Carpax. A gente vai vender ele por 6.000, entendeu? Pra dar a chance que alguém tenha esse brinquedinho aí pra brincar, poder cuidar. Não é um carro comum, né? Olha o tamanho do motor desse corpo minúsculo. 2 cold intake. Super charge. Cara, isso aqui deve tá puxando no mínimo uns 400 cavalos. No mínimo. Tração nas 4 rodas, então é muita força, muita força bruta. Um carro que... Pra vocês terem uma ideia, o motor desse daí pra você comprar hoje vai custar uns 2.800 dólares. Então, tempo pago. 4.000 no carro todo. Andando. Os 4 pneus iguais. Freio novo. O exterior desse carro aqui é... É... Ridículo. Tá ridículo, ridículo. Ridículo. Tipo assim... Aonde que você vai encontrar um carro 2008 que o banco parece que ninguém nunca nem sentou dentro? A pintura do carro intacta. Então, significa que o cara mantinha esse carro dentro da garagem. O carro não tá limpo, tá gente? A gente tirou do auction. Estamos dando um rolê pra... Ver como é que ele tá, né? Poder vender pro cliente cliente. Tem problema que o carro vai só ter ou o banco. Até agora não tem problema aí, viu? O porta-malas. Será que o cara colocou alguma coisa nesse porta-malas? Pelo ali, deve ser a mancha de algum pneu que ele colocou quando furou. Ah! Detalhe, tá? Essas BRBW, desde esse ano, elas já vêm sem um step. Então, esse período deve ser Runfly. Runfly você consegue, mesmo quando ele furar, você consegue andar umas 10, 15 milhas com ele até você chegar numa borracharia ou conseguir chegar em casa pra depois ver como que você vai arrumar. Mas... Não é assim, entendeu? Você vai encontrar um carro que tá muito, muito bom, como você vai encontrar um carro mais novo. Se me turiste, galera, em 2010, não é? É. 2010, 110 mil milha, 170 mil milha. Isso aqui é carro do dia a dia. É carro pra bater. Então, você vê que a pessoa comprou ele e ele simplesmente tá usando pra ganhar o pão de caramba. Entendeu? E como ele não tem o mesmo cuidado, tá? De pintura queimada. Olha a diferença. 2008, olha a diferença 2010. Esse carro tá todo lado de fora, tá queimado. Entendeu? Mas é um carro super barato pra atender uma pessoa que chega, por exemplo, e... Entendeu? Quer comprar um carro à vista. Um carro desse aqui vai sair uns 3 mil dólares. Tem 500 dólares. O carro daqui na linha vai sair 6 mil dólares. Uma grande diferença. Ah! Dá uma olhada nessa Jeep Cherokee aqui também. Vocês estão pedindo, né? Vocês querem carro mais novo. Vou pegar a chave de 2020, 65 mil milhas Jeep Cherokee. O carro desse aí você vai conseguir pegar aí com 6 mil dólares de entrada. Parcela de 300... Ah... 398 mil. Tá? Garantia. Tudo. Tudo do jeito que vocês gostam. Outro carro também. 72. Volkswagen de 5 anos. 99 mil milha. 8,900. Barato. Pelo ano e pela vida que você tá. Tá? O SUV de Aulenta 2018, 93 mil milha. Carro que 3, 4 mil dólares você consegue dar de entrada e vai ter parcela de 380 a 420 dependendo do seu crédito. Agora... Outro SUV. Se você tá vindo com a sua família grande... Fora Explora 2019, 62 mil milha. Um carro desse aqui você vai ter que dar 5, 6 mil dólares de entrada e você vai ter parcelas aí de 468 por 60 meses. É. Mas... Vai ser dividida em 24.990. Será? Será? 63 mil bilha... Não tem muito. Sem o que ficar buscando de detalhes porque ela não tem detalhes nenhum. Mostrando. Isso aqui é a realidade. Meu irmão não gosta de mostrar não. Mostra. Bom... A pessoa quer comprar um carro de 3 mil dólares e não quer defeitir, isso aqui a gente ainda Coloca o cabelo de Fox, né? Não goa, né?